Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu não posso encostar em nada que seja verde no Minecraft Por isso até eu tô em cima dessa casa que é um lugar seguro E eu tô no modo criativo só pra mostrar pra vocês que, olha só Pensa assim, o modo criativo a gente tem a máxima vida do Minecraft Que é praticamente vida infinita, porque a gente não leva dano É como se eu tivesse milhões de corações Agora eu vou encostar na grama e eu morri, até no modo criativo A mesma coisa acontece se eu fosse encostar na árvore, eu morro Porque o bloco de folha é verde Então o nosso objetivo aqui é tentar sobreviver sem encostar em nada que seja verde Eu vou mudar agora pro modo sobrevivência E antes da gente começar a tentar jogar essa partida Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo E comentem aí outros desafios que vocês tem pra eu sobreviver no Minecraft Como eu nasci em cima dessa casa, já me facilitou um pouco que eu posso pegar a madeira do telhado da casa Só deixa cuidar pra não cair Aquela madeira já caiu pra fora da casa Vamos pegar então aqui também Ah, e aqui embaixo tem um tronco, perfeito Era exatamente isso que eu precisava Que aí no tronco eu consigo muitas madeiras Beleza, peguei os troncos de madeira Vamos descer aqui Ih, tem um tapete verde Será que se eu pisar nele, fim? Ai, não, morri! Galera, eu não posso pisar em nada que é verde Nada! Ah, talvez aquela calçada ali dê pra pisar Vamos ver... Ai, não, caiu na grama! Calma aí, a gente desce pra cá Agora pra cá Essa coisa verde eu não quero Eu não posso nem tocar nela Ó, sem tocar nela eu vou jogar pra fora Ai, não encosta no item E vamos pegar essa cama Como a cama é branca, eu quero ela pra mim Tem essa grama, deixa eu tirar E aqui na calçada eu posso pisar Porque a calçada não é verde O que a gente tem que fazer aqui é procurar uma caverna Só que antes de ir pra caverna Eu gostaria de achar um pouco de comida nessa vila Só pra levar junto comigo na caverna Cuidado pra não encostar no verde Golem! E aí, seu golem! Ué, onde é que eu encostei? Ah, não, encostei naquele bloco que era verde, galera Vamos pelos telhados, então Sempre tomando cuidado pra não encostar em nada que seja verde Ai, ai, ai Aqui eu acho melhor eu quebrar esses blocos de grama Pra não encostar quando estiver passando E vamos pegar esse baú que tem um pão, vários papéis e uma bússola E aí, seu aldeão, quais são as trocas que ele tem? Papel por uma esmeralda Só que eu não tenho papéis suficientes Então vamos embora Uma coisa que eu posso levar junto comigo da vila São as tochas Que aí as tochas eu já vou usar lá nas cavernas Pegar essa tocha Essa tocha aqui Um baú Nossa, agora eu tenho comida suficiente Perfeito! E pegar essa tocha aqui também Pra lá eu vi que tem uma caverna Então agora vai ser um grande desafio Ir colocando blocos de terra E ir pulando até chegar lá naquela caverna Vai ser tipo um parkour Ai! Como eu tava dizendo Vai ser tipo um parkour Só que um parkour muito mais mortal E eu tenho que ser rápido Que a qualquer momento pode crescer grama Nossa! Eu tô muito ruim nisso aqui Que a qualquer momento pode crescer grama Nesses blocos de terra Eles viram blocos normais Então colocar um bloquinho Pular Tentar pegar aquele Não dá Perdi Já era Aí a gente coloca outro Pula Outro ali também E pula lá Beleza Beleza Agora eu vou pular naquele Ele virou grama Bem na hora que eu pulei Mas eu tô quase Galera Eu tô quase chegando Consegui E agora vamos pular na pedra Beleza Deixa eu já fazer aqui Uma bancada de trabalho Pra gente fazer A nossa primeira picareta Vai ser uma picareta de madeira Que é É o item que eu tenho Aí a gente já melhora ela Pra uma picareta de pedra Pra eu pegar esse ferro Que tem aqui galera Com o ferro Eu já vou poder fazer Uma coisa muito legal Que vai nos ajudar Demais Demais Só que eu ainda preciso Pegar redstone também Então vamos pegar de volta Essa bancada de trabalho Aí vamos também levar Uns carvões Junto com a gente E deve ter uma entrada Da caverna Aqui do lado Em algum lugar Pra gente descer mais Vamos também aproveitar E já fazer uma fornalha Pra assar esses ferros E fazer uma espada de ferro Que eu tô ouvindo o zumbi E daqui a pouco A gente vai ter que Batalhar com ele Zumbizinho Cadê o zumbizinho Ah tá lá embaixo Tá lá embaixo Agora ele me viu Ele tá vindo Vai fornalha Aça logo esse ferro Que o zumbi tá vindo Logo logo Ele vai chegar aqui em cima Rápido 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 Eu preciso de ferro É urgente É urgente Beleza Duas barras de ferro E agora Vamos fazer a espada Rapidão que o zumbi tá vindo Eu tô escutando os passos dele Zumbi Não vai me pegar Não vai me pegar Eu vou te dar espadada Antes de me pegar E agora Vamos iluminar Tudo isso aqui E eu vou pegar Mais ferro pra mim Tem mais ferro aqui Pra eu pegar E mais ferro Ali em cima Já vamos levar Isso aqui lá Na nossa fornalha Pra não perder Aquele carvão Que a gente colocou E ainda tá queimando Rápido 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 Coloca o ferro ali Enquanto isso Eu já vou pegando Mais ferro E eu também tô escutando Barulho de esqueleto Vamos ver se eu encontro Esse cara Esqueleto Vem cá Aqui tem lava Aqui tem lava Encontrei uma mina Abandonada Só antes eu vou colocar Todo esse ferro Que eu peguei pra assar Já fazer A nossa picareta De ferro E eu tô ouvindo Barulho de galinhas Eu vou tentar pegar Essa galinha Galinha Vem cá Eu não posso pisar Na grama Eu não posso nem tocar Na grama Mas mesmo assim Eu vou tentar te pegar Vamos lá Vamos subindo Só não encostar na grama Ela tá ali Ela tá ali galera Então quebrou Essa Essa Não Volta aqui galinha Volta aqui Eu ainda te pego Eu ainda te pego galinha Não deu Ela foi embora Que raiva Eu agora tava pensando Talvez tenha uma coisa Um pouco diferente Nesse mapa Se eu fizer gravetos Colocar dois gravetos aqui E um papel Eu tirei um livro Esse livro virou Uma vara de copiar e colar Nossa Olha o que eu posso fazer Vamos pegar esse ferro Só deixa dar nove ferros Ah eu já tenho aqui Sim 10 ferros Aí eu transformo Em um blocão de ferro Se isso der certo Vai ser muito roubado Vamos colocar o blocão de ferro aqui E agora Eu copio ele E colo aqui Não Copia assim E cola Como é que eu faço pra colar? Ali diz que é só apertar Com o botão direito Pra colar um bloco Tá então Vamos tentar apertar aqui Vai Cola Cola bloco Ah Colou Colou galera Deu certo Vou colar de novo Nossa Isso aqui é muito roubado E agora eu tenho ferro infinito Vou pegar esse ferro infinito pra mim Eu nem preciso de tanto ferro assim Eu só preciso fazer uma armadura Pra me proteger Vamos então transformar todo esse ferro Em base de ferro Aqui E agora fazer a nossa armadura completa O capacete O peitoral As calças E também As botas Isso aí Beleza Eu já tô muito protegido Agora essa fornalha A gente nem precisa mais esperar A bancada de trabalho também Eu vou pegar de volta E vamos descer Que agora o nosso objetivo É pegar diamantes Cadê aquela mina abandonada? Sai daí Eu lava Vamos só esperar Essa lava sumir Ah beleza Já posso ir aqui pelo lado E agora Eu cheguei na mina abandonada Só que ela ainda não tá baixa o suficiente Pra eu encontrar diamantes Essa mina ainda tá muito alta Então eu acho que a gente tem que cavar mais O que pode ter aqui Que talvez vai ser legal É se encontrar um baú Não, mas eu encontrei um zumbi Zumbi ruim Ai, ai, ai Tem muita gente me atacando Nossa Sai esqueleto Queria me derrotar Mas não conseguiu Agora eu vou dar espadada Nesse zumbi E tem também um creeper vindo Creeper Eu preciso de pólvora de creeper Pra fazer uma coisa muito legal Sai zumbi Sai creeper Deixa eu vencer esse creeper Sem ele explodir Que eu preciso muito da pólvora Ah, mas ele não largou pólvora Ai, ai, ai Tem outro creeper vindo aqui atrás A gente tem mais uma chance De conseguir pólvora Sai creeper Beleza E eu tenho que ver se eu ainda consigo Ai, não Esse aqui explode Nossa Tinha outro creeper ali atrás Come maçã urgente Pra recuperar a vida Porque a minha vida tá muito baixa E tem um zumbi vindo aqui também Tô chegando, galera Tô chegando no fundo da mina Ai, tem outro creeper Não explode Eu preciso de pólvora Eu quero pólvora Sai creeper Me dá pólvora Beleza Duas pólvoras E agora a gente tá chegando Nas profundezas da caverna Tem ferro Tem redstone Redstone Eu preciso bastante também Vamos levar junto O bom é que quando eu tiver nove Eu consigo multiplicar as redstones Então a gente pega nove Ah, galera Eu achei diamantes também Nossa Diamantes dos dois lados Vamos pegar esse aqui primeiro Tem também um baú Baú cheio de coisas boas Nem tanto na verdade A etiqueta eu vou levar Se eu tiver um lobo Ai, ai, ai Creeper Não explode meus diamantes Creeper maldito Destruiu meus diamantes Sai daí Bicho ruim Ah, que raiva desse Creeper Ele quebrou os diamantes Que eu ia pegar Agora vai me faltar diamantes Beleza Ah, aqui tem dois Aqui tem dois Aí a gente quebra Esse 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 E esse aqui também Deu um total de sete diamantes E eu preciso pegar também aquele da parede Tomara que dê nove Ah, tem mais um atrás Legal Agora olha isso aqui A gente coloca a bancada de trabalho Coloca os nove diamantes E transforma eles em um blocão de diamante Esse blocão de diamante A gente vai copiar Copia Copia Beleza Copiou E vamos colar nesse bloco Nesse 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 Multiplicação De diamantes São diamantes infinitos Vamos fazer também a mesma coisa Com o bloco de redstone Coloca o bloco de redstone Aqui do lado Copia ele E cola ele Por tudo E agora Eu tenho Diamantes E redstone Infinita Como eu tô ouvindo lava Aqui perto Eu acho que chegou a hora Da gente jogar alguns itens fora Cadê a lava? Ah, tá lá em cima Lá em cima da madeira Eu até nem sei como essa madeira Não pegou fogo ainda Aí sobe Sobe Beleza Vamos jogar fora A terra Que eu não preciso Pólvora Eu preciso demais Bagas brilhantes Eu não preciso Trilha Eu não preciso Carrinho Eu não preciso Flores Eu não preciso Picareta de madeira Também não Nem de pedra Nem a de ferro Eu não vou precisar mais Então já vou jogar fora também Batata Não preciso Não preciso nada disso Nem mais a espada de ferro Porque agora Tudo que a gente vai ter Vai ser feito de diamantes Vai ser a espada de diamantes A picareta De diamantes Também Machadão De diamantes A pá De diamantes Também E uma armadura Completa Galera Eu também já poderia ter jogado Minha armadura Fora Já vamos fazer isso Bota Não preciso mais calça Não preciso mais Nem peitoral Nem capacete Porque agora eu tenho Itens de diamantes Ai não podemos esquecer Do ouro Porque eu adoro ouro Galera Adoro ouro Mas agora Sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar obsidian Pra gente ir pro nether Ai tem um esqueleto Me atacando Ai Morri pro creeper Mas agora eu já consegui Pegar obsidian E a gente já pode ir pro nether Olha os zumbis Ai não Não Pisei na grama Eu tinha esquecido Que eu não posso tocar Em nada que seja verde E uma coisa também Que eu vi É que se a gente derrotar Um golem A gente ganha Umas coisas diferentes Deixa eu ver Se eu encontro o golem Ele tava ali embaixo Pelo menos tem um zumbis Vindo me atacar Mas eu preciso ver O que esse golem faz Ai 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 Não Não Os zumbis me jogaram Junto com o golem Feou Feou galera Feou Ai 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 Primeiro eu tenho que Derrotar esse golem Mas eu morri Ah Será que se o zumbi Vencer do golem Ele vai dropar As coisas que ele ia dropar Pra mim Vamos lá ver Vamos lá ver O que acontece Tudo culpa desses zumbis Estavam vindo atrás de mim Golem Golem Beleza Derrotei Ué Ele só largou uma flor Não Pelo que eu tinha visto Era pra ele largar Uma coisa de golem Personalizada Ah não funcionou Não funcionou Eu matei o golem Pra nada Eu não quero mais Ficar nesse mundo Tem muito verde Nesse mundo É perigoso demais Pra mim Eu tenho que ir Pro nether No nether Ai ai O esqueleto Me deu uma flechada Sai Sai Esqueleto ruim Eu não posso ir até aí Porque aí tá tudo verde Ai até coloquei obsidian errada Deixa eu entrar na casa Antes que ele me acerte Me jogue no verde Vamos comer uma maçãzinha E agora sim Eu vou atacar O esqueleto Esqueleto ruim E ligar o portal Ué Eu tenho que quebrar essa obsidian Que eu coloquei errada Quebra 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 Rápido Beleza Agora sim Lá vou eu pro nether Cheguei no nether E o nosso objetivo aqui É encontrar uma fortaleza Ah ali já tem um bastião O bastião é cheio de piglins Mas não são os piglins Que eu quero Eu quero os blazes Oh Mas tem um baú ali embaixo Eu posso saquear esse baú Então quebrar esse bloco Ah Nossa eu não tinha visto Que tinha um buracão aqui Então deixa eu tentar pular pra cá Ai 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 Eu não esperava por isso Vou chegar ali no baú Uh Tem vários piglins Vindo me atacar Sai Ai 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 Não 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 É muita gente Vindo me atacar Ah Que que eu vou fazer Eu tô preso num buraco Com eles Ah não galera Eu quero ficar longe De piglins Eles são muito chatos Eles me atacam Porque eu não tô vestindo ouro Oh Achei a fortaleza Blazes Cadê vocês Estão lá E eu acho que um Já tá querendo me atacar Então deixa eu comer uma maçãzinha Ai 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 Tá tacando fogo em mim Vem até mim Blaze Vem até mim Eu não posso correr até aí Ai lá do outro lado Lá do outro lado Acho que tem um spawn de blazes Ih Tem um piglin Esse piglin Que nem me atacar Blazes Cadê vocês Toma Espadada Eu quero várias de blazes Pra fazer olhos do Ender É o ataque dos blazes Vai nasce mais Nasce mais Tô esperando nascer mais Tem um lá do outro lado Eu acho que eu vou arriscar Eu vou tentar chegar nele Por que Eu quero derrotar Antes ele atirou em mim E eu tô com raiva Desse blaze Toma Espadada Blaze Venci E já consegui Uma das varas dos blazes Aqui deixa eu comer um pãozinho E vamos olhar de novo Se nasceu mais um blaze Do outro lado Não Aqui não nasceram blazes Enquanto isso O que eu poderia tentar fazer É realizar umas trocas Com os piglins Até eles me darem Os olhos do Ender Só deixa eu ver Se ele tá vendo Esse ouro Que eu tô jogando pra ele Piglin Olha o que eu dei pra ti Ali Ouro piglin Isso Pega o ouro Pega o ouro E me dá olhos do Ender Na verdade Pérolas do Ender Pra eu juntar com a vara de blaze É assim Eu joguei várias barras de ouro Vamos esperar ele trocar todas elas E ver o que ele nos dá 22 anos depois Tá pronto aí piglin Ou quer mais uma Quer que eu te jogue mais uma Olha ali Já estão ali As pérolas do Ender Vamos então pular pra cá Agora pra cá Eu poderia vestir alguma coisa de ouro Pra ele não me atacar Mas tudo bem Enquanto ele não tá olhando Eu vou pegar as coisas pra mim Vai pega Pega as pérolas do Ender Ai 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 Agora ele tá me atacando Tchau Tchau Eu vou embora Esses caras tão muito chatos comigo Eu tava vendo Eu tenho umas mudas de carvalho No meu inventário Eu não consigo plantar aqui Mas elas tem verde nelas Será que se eu tocar nesse verde Eu morro? Não Acho que esse verde tá seguro O legal de pegar as pérolas do Ender Assim É que a gente pode transformar Essa vara de Blaze Em pó de Blaze E ai juntar as duas E fazer os olhos de Ender Que a gente vai usar Pra achar a fortaleza Só que antes Tem mais uma coisa legal Que a gente pode fazer Pra não pisar no verde Funciona assim galera A gente joga Um observador no chão Fornalha Pós de redstone Pode ser dois Também tem que jogar Um funil no chão E quatro barras de ferro Tudo junto Pra fazer Esse Esse peitoral de ferro Mas calma Não é só um peitoral de ferro Normal Quando a gente pegar ele E equipar Olha ali Tá escrito Jetpack Ele funciona com carvão Então eu tenho que colocar ele No lugar do nosso peitoral de diamante E agora Como que eu faço pra voar? Será que é só apertar duas vezes espaço? Não Não tá voando Então eu tenho que segurar carvão Na mão Uai Ai Eu pisei na grama Talvez se eu pular de um lugar alto Voa Voa Ah Tá E se eu apertar shift Uou Tô voando Tô voando Tá funcionando o Jetpack Nossa Que loucura Então a gente tem que apertar shift E andar rapidão pra frente Isso E agora eu posso voar E eu não preciso mais me preocupar com a grama Agora é só jogar os olhos do Ender E é naquela direção É naquela direção que eu tenho que ir Mas antes galera Eu quero passar aqui no bioma de neve Pra pegar um pouquinho de neve Vocês já vão entender porquê Só espero que eu pise aqui sem morrer Deixa eu ver Vai Vai Desce Ai Morri Não, então eu não posso pisar nem na neve Ele identifica a neve como grama Galera Vamos pisar aqui no gelo Vai Beleza E aí a gente pega esses bloquinhos de neve Isso tudo a gente leva na bancada de trabalho O bloco de neve no meio E a pólvora em volta Pra tirar uma mineradora bomba Como será que ela funciona? Se eu jogar ela ali na terra Nó Galera É uma coisa pra eu minerar automaticamente Que incrível Cadê essa stronghold? Tá pra lá Tá pra lá Cuidado Pra não encostar nas árvores Vamos um pouco mais pra frente E agora Cadê? Cadê? Tá pra lá ainda Stronghold Cadê você? Uou Agora os olhos estão indo pra baixo Eu acho que eu tô bem em cima dela Vamos descer na calma Quando eu tiver chegando perto do chão Eu vou colocar um bloco de madeira aqui Aí eu posso cair em cima dele E eu vou jogar mais um olho do Ender É, tá pra lá Tá pra lá Agora eu só vou tentar chegar perto daquele olho Pra pegar ele de volta Porque eu preciso É muito importante eu ter quase todos E vamos usar uma mineradora bomba Pra eu começar a cavar o buraco Então eu vou mais pra baixo Assim até chegar lá na stronghold Vai quebra tudo Uou Uou Cheguei Cheguei Vocês estão vendo aquela ali Aquela ali é a pedra da stronghold Só vamos cuidar O jeito que a gente vai cair E eu vou minerar aqui em cima E a gente tá na escada Eu nem acredito que funcionou Chegamos na stronghold E o portal deve tá próximo Ele deve tá em algum lugar Ali tem a biblioteca Ai, ai, ai Muita gente, muita gente Deixa eu fechar essa porta Cadê esse portal? Eu quero encontrar o portal Pro fim Talvez ele esteja nessa sala Ali tem um baú É muito grande isso aqui, galera Oh, tem uma ravina gigantesca Vamos ir voando pra atravessar E o que tem nesse baú Tem coisas boas Ah, não Tem só uma maçã dourada Encontrei, galera Encontrei Tá aqui o portal doente Vamos só quebrar esse nascidor de traças Ai, elas são muito ruins Elas são muito ruins Sai daí, bicho Elas tão me dando muito dano Deixa eu comer um pãozinho E toma Ataque Toma Nossa, são muitas traças, galera Muitas traças ao mesmo tempo E tão aparecendo dos blocos Tem por aí Quando eu bato nos blocos Aparecem mais Sim, porque são blocos infestados Eu vou rapidão quebrar isso aqui E agora eu vou ligar o portal Antes que as traças venham me atacar E ligou o portal Oh, vamos entrar no fim Dragão Eu agora tenho novas habilidades Eu não posso encostar no verde Mas eu posso voar E como eu posso voar Eu nem preciso de flechas, galera Eu posso só chegar perto desses cristais E explodir todos eles Ah, ah, ah Explode Ai, não, 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 não Não cai Chegando Tô chegando E vou explodir esse aqui Na espadada Espadada Morreu Galera, já destruí todas as torres Só falta o dragão Ai, ele tá jogando Essas bolas de dragão em mim Deixa eu ver Se eu consigo jogar Uma mining ball nele Pra ele tomar dano Vai, dragão Não, não deu certo Não deu certo Só quando eu jogo aqui Que ela explode Mas não tem muito mistério É só esperar esse dragão pousar E dar espadada nele Porque infelizmente Eu não trouxe flechas Eu esqueci desse pequeno detalhe Mas ele tá pousando Deixa eu até tentar acertar ele agora Toma, dragão Toma Acertei Acertei mesmo E funcionou, galera Funcionou Só que agora é a hora De dar espadada Nesse dragão Então a gente vai aqui E fica acertando o rabo dele Toma muito dano, dragão Ah, agora ficou fácil Agora ficou fácil Só ele não me jogar pra longe Às vezes quando ele se vira As asas dele nos acertam E ele nos joga pra longe Mas não vai acontecer aqui Eu não vou deixar que aconteça A vida dele já tá bem baixa, galera A vida dele já tá menos da metade Vamos aproveitar de novo E dar espadada É a segunda vez que ele baixa aqui Vai, vamos ter Outra Esse dragão A minha espada dá muito dano nele Isso que é bom Só que mesmo assim São muitos golpes que tem que dar E ele fica se virando Vai, de novo Esse aqui é o melhor lugar pra acertar ele Tá quase, tá quase Olha ali como tá baixa A vida desse dragão Espero que ele não suba de novo Se ele não subir É as últimas Ah, ele subiu Eu vou agora até comer a minha maçã dourada Porque senão depois eu não vou ter mais com o que gastar ela E ele tá com vontade de descer de novo Vem aqui, dragão Vem me enfrentar Não seja um covarde Desce Ih, ele só tá jogando essas bolas de fogo Não, eu quero que você desça Desce aqui, dragão Coragem Coragem pra me enfrentar Ele sabe que quando ele descer Vai ser o fim dele Ai, ai, ai Tem um Enderman me atacando Mas eu não olhei pra Enderman Que raiva desses caras Eu não gosto de Enderman Eu só quero saber do dragão Ah, eu acho que tá descendo Tá descendo Ele tá fazendo uma manobra pra descer bem ali no meio E é o fim É o fim desse dragão Ele não vai sobreviver aos nossos ataques Não me atrapalha, Enderman Não me atrapalha Eu não tenho muita chance É essa chance que eu tenho De derrotar o dragão Ah, vou ir pro Enderman Eu não acredito nisso Eu tava quase conseguindo O dragão tinha até pousado Agora ele se levantou de novo Ali O dragão pousou de novo, galera Minha vida tá muito baixa Mas eu acho que vai dar Acho que vai dar pra atacar ele Eu tô chegando, dragão Me espera Que eu tô chegando Tá quase Mais um golpe Vencemos Vencemos, dragão doente Conseguimos zerar o Minecraft Mas a grama nos mata A gente não pode tocar em nada Que é verde O XP é verde Mas eu tô tocando no XP Ninguém se importa Ninguém se importa O XP é verde Mas eu toco nele mesmo E vamos entrar no portal E beleza, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Ai, boi Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Assista o vídeo Que tá aparecendo do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu, falou E até a próxima Fui Tchau